Alô minha galera do agrupamento GP, grupo elite da pista, alô Dias, alô Juan, tamo junto! Ed Magalhães, a voz do coração, vem comigo! É, tô sabendo que você já tá com um novo amor Mas é só o passatempo que dá o sol pra passar a tua Todo mundo sabe que você está sofrendo de amor Tá com saudade da minha cama E agora fala mal de mim, com a mesma boca que quer me beijar Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose vem me procurar Me procura no Insta, bebê É, tô sabendo que você já tá com um novo amor Mas é só o passatempo que tá usando pra passar a dor Todo mundo sabe que você está sofrendo de amor Tá com saudade da minha cama E agora fala mal de mim, com a mesma boca que quer me beijar Fala pra todo mundo que eu não presto, mas se bebe uma dose vem me procurar E agora fala mal de mim Com a mesma boca que quer me beijar Fala pra todo mundo que eu não presto Mas se bebe uma dose vem me procurar E agora fala mal de mim Com a mesma boca que quer me beijar Fala pra todo mundo que eu não presto Mas se bebe uma dose vem me procurar Bebe uma dose vem me procurar Ed Magalhães, a voz do coração Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu cor Como quem protege uma criança? Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol botando as nuvens Você me iluminou E foi o meu ponto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance Era o maior do sentimento Você me aqueceu no calor com seus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar, dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei secou todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol botando as nuvens Você me iluminou E foi o meu ponto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance Era o maior do sentimento Você me aqueceu no calor dos seus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar, dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei secou todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Eu te amo tanto Te amo tanto Onde você tava essa hora Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora Suas malas já estão afora A casa é minha, o carro é seu E esse é o fim da nossa história E o coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua raparinha Vai ficar com sua raparinha Vai ficar com sua raparinha Onde você tava essa hora Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora Só agora apareceu Suas malas já estão afora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua raparinha 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 Vai ficar com sua rapa Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô, Ronaldo, meu parceiro, barbearia e grandes cortes, tamo junto! Ed Magalhães, aqui, a sofrência vai ser Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade de nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Sem poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar R.R. Portes, de Quebrada Moda Alô, Murilo, Alô, Raíque, tamo junto A qualidade extrema Raul Costa, gravações Esse é moral Ed Magalhães A voz do coração Vem comigo, vem Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa barra Esse fim de tarde Toda essa vontade de Você em mim Esse sorrisinho na tua cara Eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa na vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei Eu sei De forma imaginar a gente Seja alguém Vai ser E esse insulto Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Sem poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como não É de Magalhães, a voz do coração Vem se apaixonar Vai achando que é fã Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por seguro Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por seguro Por seguro Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por seguro Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo É de Magalhães A voz do coração Não adianta chorar E cabeça só é dor Aconteceu comigo Eu sei que pensou Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim E essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Tanto voltas na vida De tanto me machucar De tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você vai voltar Amanhã você vai voltar A sorrir O tempo é o remédio A curada É de Magalhães É de Magalhães A nossa ofensa que machucou A qualidade extrema Raul Costa Gravações Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor E não vive sem mim E essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Tanto voltas na vida De tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Que chora por mim Ontem era eu Que chorava Amanhã você Vai voltar A sorrir O tempo é o remédio A curada O mar Hoje é você Que chora Por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar A sorrir O tempo é o remédio A curada O mar O tempo é o remédio A curada O mar É de magalhãs É de magalhãs A voz do coração Esse eu te amo Tá faltando letra Mas parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado Cuidado que rotina Não segura Relacionamento Do jeito que eu aprendi Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desabri Se eu me acostumar Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus Bye Bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais É de vagalhães, a voz e o coração Arrocha-me Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Alô, Rocha Gravações Alô, salinho de brinquedo É de Magalhães Tô indo em busca de um novo amor Não me procurando Não me procure mais Se você quiser no TBT Só basta me ligar Eu vou correndo te encontrar Mandar um abraço Me procura quando está carente No dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte se esquece Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas não mando mensagem pra você Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TBT Só basta me ligar Eu vou correndo te encontrar Oh, Viola Chonara Vamos relembrar o que é sucesso Fim de sofrência das antigas É de Magalhães Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou... Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor 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 Paixão por paixão Amor Paixão por paixão amor, paixão por paixão, diga lá o que te trouxe aqui, fala que eu tô louco pra saber, o que fez você mudar tão de repente, o que te fez pensar na gente, por que voltou aqui, fala que você não me esqueceu, que a solidão não dura só em mim, o que fez você mudar seu pensamento, o que tocou seu sentimento, por que voltou aqui, eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa, e quer voltar pra mim, será que foi saudade, que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender, que solidão, será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, sou doença que não estará dentro do seu coração, vem se apaixonar. Todos os amantes já adormeceram, e todas as palavras já se calaram, já não vivem um mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amarão, quero sentir, quero ouvir, seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã juntos nos encontre, e que passe a servir do que era o seu sonho, e que se acabe o segredo, e que se aumente os desejos, e assim quanto eu te vejo, que mude o destino, por um minuto, que meu corpo encontre em seu corpo, bom prazer absoluto, e assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços, por um minuto, por um minuto, de um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei, de um jeito que só eu sei, de um jeito que só eu sei, É de Magalhães A voz do coração Sei que agora você pode estar com ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha e pensamento Vai ser minha nos momentos Estiver com ele e se sentir sozinho Vai lembrar do meu ciúme Do meu cheiro, meu perfume Das loucuras de amor que eu fazia Sonhando acordada e desejando o meu calor Vai ver que o amor não acabou Depois vai ficar só comparando nós dois E vai saber que eu soube te amar demais e fazer tudo por você E quando a noite chegar Vai lembrar meu nome sem poder falar E quando a noite chegar Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você Sonhando acordada e desejando o meu calor Vai ver que o amor não acabou Vai ver que o amor não acabou Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você E quando a noite chegar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você Dentro de você Ed Magalhães A voz do coração Não era pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou E amanheceu Inédito que aconteceu A gente nem se enrolava No lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo e foi estranho Depois do amor escapado É só um pouco de amor Cancela o sentimento Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração Não traz o coração pra cama É de Magalhães A voz do coração Alô, moda sofrida Não era pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou E amanheceu Inédito que aconteceu A gente nem se enrolava No lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo e foi estranho Depois do amor escapado Não é pra ficar no coração Eu te amo Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Me fala que me ama A gente acorda junto, não estraga tudo Não traz o coração pra cama É de Magalhães A voz do coração Se apaixona comigo, coração É claro que pretende me ver Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar a sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Alô minha galera da fanático som Não deu trabalho Não deu trabalho nenhum Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Alô minha galera da fanático som Gostinho de quinto Vale o pesadelo E saber o crime e telhado Estou no edge meu filho Estou no edge meu filho Estou no edge meu filho A qualidade extrema Raul Costa Gravações Gravações Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Foi papo Só que Tchau, tchau. 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 Tchau.